Olá pessoal lindo, tudo bem com vocês? Eu sou a Cíntia Bernardes e nesse vídeo eu quero bater aí um papinho rapidinho com vocês, né? Dessa série que eu estou fazendo de vídeos bem pockets aí, bem rapidinhos. Quer ser mais, então seja menos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a procrastinação. Com certeza a procrastinação é um sentimento, é uma atitude, é algo que bloqueia muito, né? O nosso crescimento, a nossa expansão, a nossa evolução, atrasa na verdade a manifestação dos nossos sonhos e atrasa aquilo que nós poderíamos ser ou fazer. Então o ato de procrastinar acaba que é uma auto-sabotagem muito grande, porque você vai empurrando as coisas com a barriga, né? E você sempre vai deixando pra depois aquilo que você sabe que precisa fazer. Então você sabe que você precisa concluir aquele curso e você arruma desculpas, né? E sempre deixa pra depois e acaba que nunca faz. Você sabe que você precisa parar algo, mudar a atitude, mudar uma ação ou ter uma ação, tomar uma decisão, conversar com alguém, ir atrás de algo, né? Começar aí uma reprogramação mental, mudar os seus pensamentos, começar a atividade física, mudar a sua forma de se alimentar, mudar, sair de um relacionamento tóxico. E a pessoa que é procrastinadora, ela todos os dias, todos os momentos, ela arruma várias desculpas, né? E sempre vai empurrando com a barriga, sempre vai jogando ali pra baixo do tapete. Existem duas cartas do tarô que mostram muito aí essa situação. Então a primeira é o dois de espadas, né? O dois de espadas a pessoa, ela fecha os olhos e ela se fecha, ou seja, faz de conta que tá tudo bem, né? E foge de fazer algo, não encara, não tem atitude, fica sempre colocando desculpa. Ah, hoje eu não vou estudar porque eu tive que fazer isso, né? Hoje eu não vou ter essa conversa porque eu tô com dor de cabeça. Hoje eu não vou gravar vídeo porque é isso, porque é aquilo, sabe? Então você, acaba que você sabota o seu crescimento, sabota os seus sonhos, né? E aí nós caímos lá no set de espadas, que é a carta da sabotagem, das traições, dos roubos, das mentiras, dos enganos e das auto-sabotagens, das auto-traições, dos auto-roubos, das mentiras que contamos pra nós mesmos, né? Então muitas vezes nessa situação a gente conta uma mentirinha ali pra nossa mente, pra nós, pra gente poder ficar bem e acaba que a nossa vida nunca sai desse enrosco, nunca sai desse novelo. Então meus amores, quer ser mais, seja menos sabotador, seja menos procrastinador. Não roube os seus próprios sonhos e a partir de hoje você vai ter isso como meta. O que eu preciso fazer? Eu vou fazer. Pode doer em mim, pode doer no outro, mas aquilo que eu entendo, que eu tenho que fazer, a decisão que eu tenho que tomar, a conversa que eu tenho que ter, eu vou ter. Chega de procrastinação. Você vai ver como a sua vida dá um salto quântico e evolui, cresce, sabe? E aí você vai olhar pra trás e falar, poxa, mas por que que eu demorei tanto tempo, né? Por que que eu não tive essa atitude, essa mudança mental, que na verdade é uma reprogramação mental. Então se você chegou até aqui nesse vídeo comigo, eu quero agora que você feche os seus olhos. Respira bem fundo, solta o ar lentamente. Respira bem fundo, solta o ar lentamente. Respira bem fundo, solta o ar lentamente. Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo. Divindade, limpa em mim neste momento. Limpa em mim tudo aquilo que vem roubando os meus sonhos, as minhas metas, o meu poder de concretização e o meu poder de realização. Limpa em mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E agora você vai pegar um papel, um caderno e vai escrever tudo aquilo que você está procrastinando na sua vida. E vai ter como meta, coloque data pra realizar, pra concretizar tudo aquilo que você vem procrastinando. Viva em cima dessa verdade a partir de hoje, ok? Que você vai crescer, você vai ser mais, muito mais, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.